Andava perdido O bom Jesus a morte já venceu Por isso eu digo que Cristo é meu O bom Jesus a morte já venceu Por isso eu digo que Cristo é meu Oh, aleluia ao meu Salvador Oh, meus irmãos, ao Senhor exaltai Foi sendo Ele nosso Criador Somos irmãos e Deus é nosso Pai Quem está firme na rocha não cai Sigamos, irmãos, sem olhar para trás Quem está firme na rocha não cai Sigamos, irmãos, sem olhar para trás E o amigo que ainda não creu Lembra-se que Cristo por ti já morreu Sim, infelizmente o mundo se esqueceu Porém eu afirmo que Cristo é meu Oh, bom Jesus a morte já venceu Por isso eu digo que Cristo é meu Oh, bom Jesus a morte já venceu Por isso eu digo que Cristo é meu Oh, bom Jesus a morte já venceu E o amor eu amei E o amor eu amei E o amor eu amei